É a segunda Copa Caixa Stock Car de Ribeirão Preto, camarote da Prefeitura Municipal. A Branche Foad de Ábidos, secretário de obras. Abranche, hoje o movimento está maravilhoso, aqui está lotado, todo mundo feliz. E você, o que tem para me dizer? Olha, a gente que é técnico, que mexe com coisas concretas, às vezes tem que se deixar levar pela emoção. Todo ano, ano passado, esse ano quando a gente vê os carros na pista e toda essa festa montada, essa festa para a cidade significa muito. Para os que estão aqui, principalmente para os que não estão aqui. Isso aqui é a nossa cidade, é o futuro da nossa cidade, é a vocação da nossa cidade. É isso, é uma vocação de eventos. E através disso nós temos que manter todos os nossos 600 mil habitantes. Leonardo Mijorim, da novela... Sato Coração, tudo bom? Mas você está uma graça, viu? Obrigado, muito obrigado. Você é o assessor da Débora Seca? É, o empresário Rony Fragonard. É, o Rony, como é que está, Rony? Pô, está uma beleza, o trabalho está maravilhoso, né? A gente está se divertindo muito. E assim, feliz porque a novela está emplacando, né? Os personagens estão funcionando, o povo está gostando, comentando nas ruas e não tem prazer melhor para a gente, presente melhor do que uma receptividade como essa que eu estou vivendo aqui em Ribeirão Preto hoje. Porque eu estou conhecendo a cidade e quero trazer minhas peças para cá, meu show da minha banda, reunir a galera e fazer uma farra aí com todo mundo. E aqui é o estoque caro. Ô, prefeita, vem cá, perto do Leonardo. Tudo de bom. Fiquei feliz dele ter vindo para Ribeirão Preto, feliz dele estar aqui conosco. Seja bem-vindo. A cidade está recebendo ele de braços abertos. Ele que é um menino talentosíssimo. Obrigado. É um dos grandes atores brasileiros, esse menino. Esse menino dá um show de interpretação. Esse menino realmente vai muito longe. Esse menino tem pique de Hollywood. Ah, tem um pouco de voltar. E você? Eu quero saber dos dois. Você, pela primeira vez no estoque caro de Ribeirão, o que está achando? Estou achando muito organizado, muito bem preparado, uma estrutura super bacana, lugar bonito, um clima ideal, né? E assim, muita segurança, organizado. Estou gostando de ver. Parabéns. Bárcio, hoje tudo rosa. Hoje, lindo. Hoje o dia está bonito. Tudo rosa, tudo feliz. Alegria. E você está apostando em quem? Eu estou apostando que a corrida seja maravilhosa. Mas eu estou torcendo mesmo para o Marcos, que é o filho do Paulão, nosso piloto de Ribeirão Preto. É lógico, torcer para a nossa terra, né? É verdade. Boa sorte aí. Ótima corrida da Stock Car Ribeirão. Maria Helena Borges Vanucchi, prefeita de São Joaquim da Barra. É a primeira vez que você vê na Stock Car? É a primeira vez. Eu morri de vontade de vir. Eu sou muito grata, além de parabenizar a prefeita da Arsidera, agradecer o convite por me permitir partilhar e compartilhar de uma festa tão linda como essa. Dois prefeitos convidados da Darcy Vera. O Celão de São Simão e o... Samir de Guatapará. Samir de Guatapará. O que vocês estão achando? É a primeira vez? É a primeira vez minha. Estou achando maravilhoso. Eu acho que isso é importante para a região e principalmente para a Ribeirão, porque gera economia, seria todo mundo, os ingressos tudo vendidos. Eu acho que para nós, aqui para a região, é muito importante. Então, eu fico muito feliz. Parabéns à prefeita por essa grande organização. Samir, é a primeira vez também? É a primeira vez que eu venho. O ano passado eu não pude vir. Mas é um evento de proporção muito grande, né? Que mostra a força da nossa região, a força de Ribeirão Preto e a competência da prefeita Darcy Vera em trazer um evento de esporte aqui para Ribeirão Preto e região. Já estamos no camarote de Paulo Gomes, o eterno campeão da Stock Car, né Paulo? É, fui campeão quatro vezes. Agora estou torcendo para os meus filhos. Você está no nervoso, né? É, normal, né? E o Marcos está em que classificação? Por enquanto está em quinto. Vamos torcer mais para frente um pouco aí. Vamos torcer. A prefeita está torcendo para o Marcos. Você quer deixar algum recado para ela? Falar alguma coisa? É, obrigado pela torcida. Obrigado pelo povo do Ribeirão Preto, que eu tenho certeza que está torcendo por ele também. Se chegar em quinto já está bom. A gente quer sempre um pouco mais, né? Mas vamos ver. Está muito legal. Deputado Baleia Rossi, presidente do PMDB de São Paulo. Parabéns! Crescendo cada vez mais, seguindo os passos do seu pai. É verdade, Nilce. Você sabe que eu estou trabalhando muito, mas graças a Deus, essa oportunidade de ser presidente estadual do PMDB, eu acho que foi uma responsabilidade muito grande que eu consegui alcançar agora com a confiança do vice-presidente Michel Temer e seguindo os passos do meu pai. Nós vamos ter agora em maio uma filiação que vai ser muito significativa, que eu acho que vai mudar com o cenário político nacional. Vai ser uma novidade muito importante. Uma bomba! Para esse novo momento que o PMDB está vivendo. Então em maio nós vamos ter uma grande surpresa aí que vai ser muito positiva. E hoje é estoque caro, esse convite da prefeita para você vir? Olha, a prefeita está de parabéns. Eu acho que quando a prefeita, lá atrás, ela idealizou a questão de trazer uma festa do automobilismo para Ribeirão Preto, era índio, depois virou a estoque caro, todo mundo olhava com desconfiança, né? O pessoal ficava assim, ah, será que vai, será que não vai? O ano passado já foi um sucesso. E esse ano está superando todas as expectativas. Prefeita está de parabéns, a administração. Então, Ribeirão Preto está sendo levada como uma cidade bonita, próspera, para o mundo inteiro. E isso não tem preço. Quer dizer, nós temos problemas? Temos. Mas nós temos que vender a imagem da nossa cidade da maneira que a gente gosta dela. Eu amo Ribeirão Preto. E eu quero que as pessoas falem bem de Ribeirão Preto. E, com certeza, é uma cidade magnífica. A prefeita está de parabéns por trazer hoje todos os apaixonados por automobilismo aqui para estoque caro em Ribeirão. E, com certeza, é uma cidade de Ribeirão Preto está sendo levada como uma cidade de Ribeirão Preto.